Em jogo pegando fogo no Ginásio da Neva, no Paraná, Cascavel e Atlântico se enfrentaram pelas semifinais da partida de volta da LNF 2022. Empurrado pela sua torcida durante todo o jogo, o Cascavel ganhou nosso destaque por essa jogada maravilhosa, uma verdadeira conexão entre os jogadores. O jogo estava empatado, com a vantagem apontando para o Atlântico quando o Zequinha foi cobrar um lateral. Ele olhou para Jorginho e sem nenhuma palavra dita, os dois se entenderam. O Zequinha mostrou onde ia lançar a bola e assim venceram a fortíssima defesa do Atlântico. Esse belo gol e bela sintonia do Zequinha e do Jorginho é a nossa conexão crônada semifinais da LNF 2022. Enesportes mudando o jogo!